se tu não colocar como meta e se tu não souber aumentar o valor do corte além de se sentir absolutamente desvalorizado, pô, tu vai nessa profissão tu vira barbeiro, cara, porque tu gosta muito dessa parada, sabe? É uma paixão a gente quer viver disso e tu tá em algo que tu é completamente apaixonado que tu gosta muito, que tu faria essa parada todos os dias, que tu não sente que tu vai se trabalhar, tu vai porque tu gosta de verdade, mas tu tem um sentimento por isso de desvalorização e de se sentir inferior, é complicado demais agora, quando tu trabalha muito e tu não vê a cor do dinheiro isso é desmotivador num grau que, cara, é complicado porque hoje, se tu cobra 10 reais no teu corte tu vai precisar de 500 clientes pra chegar aos 5 mil reais e assim, bruto, tá? tô falando ganhar, lucrar entre 5 e 10 mil reais agora, 500 cabelos, meu amigo é cabelo pra caramba tu faz trabalhar igual um doido tu vai chegar no final do dia com a mão doente por mais que a tua técnica seja certa mesmo assim, vai chegar com a mão doente se tu tiver com a técnica errada pode esperar que logo, logo tu não vai conseguir mais continuar na profissão porque tu vai te arrebentar agora, quando tu começa a cobrar a partir de 25 reais já fica muito mais fácil eu corto menos da metade do que quem cobra 10 então, cara não tem como tu entrar nessa profissão e tu não conseguir aumentar o valor do corte primeiro, que vai afetar o teu emocional de uma maneira que é esmagadora por se sentir inferior se sentir totalmente desvalorizado na profissão se sentir perdido porque não consegue aumentar e tu vai se trabalhar igual um doido vai ter gente falando nossa, mas aqui na minha região é 10 reais é 12 reais eu não consigo aumentar tu tens que aprender a aumentar porque senão não vai dar tu não vai ganhar de 5 a 10 mil reais por mês ou se tu conseguir ganhar vai ser com tanto trabalho com tanto trabalho porque tu não vai conseguir nem aproveitar a tua família só vai trabalhar trabalhar, trabalhar essa é a real